Já comprou coisa em padaria que vem enrolada naquele papelzinho característico? Coisa de antigamente, vem escrito assim, feito com amor. Tem até um coraçãozinho vermelho rabiscado por detrás, sabor de nostalgia, coisa boa demais da conta. Me faz lembrar do modo como Deus age em favor de nós, sempre movido pelo seu amor, que se traduz em graça sobre as nossas vidas, comunicando-nos toda a sorte de bem. Essa graça nos constrange, nos constrange a honrá-lo com a inteireza de nosso viver. E o fazemos obedecendo a sua lei, atendendo aos seus mandamentos. Mas nunca podemos perder de vista que essa obediência não nos faz merecedores do que quer que seja. Nós obedecemos ao Deus que nos ama porque ele nos amou, mas ele não nos ama porque nós obedecemos. O salmista fala dessa relação entre a graça e a obediência no Salmo 119, versículo 8. Ele diz, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Ele sabe que seria uma incoerência não dar atenção devida ao Deus que lhe coroa com tamanha graça e desobedecer o seu preceito. Mas sabe também que não é pela obediência ao seu preceito que a graça lhe será dada. Vivamos em obediência e temor ao Deus de toda graça, colhendo das mãos divinas toda a sorte de bem.